Música Novo treinador do Cruzeiro, Felipe Conceição desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira. Orientado pelo clube a não dar entrevista antes da apresentação oficial, o treinador apenas declarou estar muito feliz com a oportunidade de treinar a equipe celeste. O treinador teve boas passagens por Guarani e América. No rival, ele comandou uma arrancada histórica na Série B, o que o credenciou para treinar o Red Bull Bragantino na Série A no ano seguinte. Felipe Conceição firmou o contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2021, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada em caso de acesso à Série A. Os vencimentos também serão atualizados, caso este objetivo seja alcançado. Legenda Adriana Zanotto